Eu Eu Fala menina Fala eu, I love you Gente, pelo amor de Deus Fala alguma coisa mulher Seis horas depois Tá dando meia noite aqui e ainda não falou nada Depois do meu vídeo falando sobre um reality coreano Que é love alarm clap 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 Eu não tava entendendo nada Vocês viram que no vídeo eu praticamente choro E choro mais um pouco Mas entender o que tá acontecendo eu não entendi Caso você não tenha visto esse vídeo Você corre assistir, é só clicar aqui E por que eu trouxe esse reality? Porque uma das participantes, ela meio que quebra a regra do jogo Do negócio Pra pedir pra sair num encontro com ela Outra menina E aí tá todo mundo tipo assim Cara, como assim meu Deus Foi um chorateu, gente chorando Gente gritando, gente puxando a bandeira do arco-íris e pendurando na janela Foi loucura total Mas hoje a gente vai ver mais coisas sobre esse reality E talvez entender um pouco mais Porque vocês bagunceiros são maravilhosos Obrigada amiga Me seguem nas redes sociais Inclusive se você tá aqui e não me segue, vai me seguir É só clicar aqui na descrição Me segue no Instagram, TikTok, Twitter Vai logo menina! E os que já me seguem foram lá me socorrer e me explicar Sobre o que se trata esse reality Então já que estamos sofrendo e tendo apenas migalhas com o BBB23 Nos resta cadelar realities sul-coreanos É sobre Coreia, Tailândia O pessoal da Ásia sempre entregando, né? Muito melhor que você É isso, gente É isso Então vamos puxar a vinheta pra ver Se a White Rose vai corresponder a Jasmine Depois do pedido pra sair num encontro com ela Será que vai ser correspondido a essa parada? Será? Já me sigam nas redes sociais? Então bora puxar a vinheta E aí, seus bagunceiros? Tudo certo com vocês? No vídeo de hoje A gente vai ver o que tá acontecendo nesse reality Que a gente meio que não entendeu nada no último vídeo Ele só serviu pra fazer a gente chorar Foi o que aconteceu Aí hoje a gente vai ver se a gente vai chorar Ou se a gente vai sorrir Olha só Mas antes de mais nada Se você caiu aqui de paraquedas Porque tava stalkeando esse casalzinho Eu aprendi isso com Gap, ó Que merda é essa? Você vai se inscrever aqui neste canal Que eu tenho certeza que você não quer perder Nenhum conteúdo que vai rolar ao longo deste ano Então você se inscreva neste canal Deixe o seu like Que é muito importante pra mim Já no começo do vídeo E não esquece de ativar o sininho Que a gente tem vídeo quando? De segunda a sexta às 19h Eu queria inclusive lembrar você Que é fã de Gap the Series Que a gente está com uma coleção nova Na lojinha maravilhosa Olha essas três estampas novas Você quer fã de Gap the Series? E The Last of Us Você tem eu Cheia de cordyceps E você tem também Umas estampas maravilhosas Pra você que é fã de Gap E das lives aqui do canal Vamos começar pela explicação A Nível Hard Obrigado pela resposta Explicou aqui pra nós Sobre o programa Ele foi tirado de um Webtoon Que também já existe um dorama na Netflix Chamado Love Alarm Só que bem ficção mesmo Então eles decidiram criar de verdade O aplicativo que deu origem A Webtoon e Dorama Era pra explicar? Porque eu continuo sem entender Eles criaram um app O famoso Tinder Selecionaram os participantes E fizeram teste de polígrafo E usaram esses dados Para cadastrar cada participante Meu Deus O app é ligado às emoções da pessoa Se ela gostar de alguém Que tenha o app também E esteja no mesmo ambiente Cerca de 10 metros Que ela Um alarme vai tocar Peraí Tem um aplicativo Ele é ligado às emoções da pessoa E se ela gostar de alguém Que tem o app também E eles estejam no mesmo ambiente O alarme vai tocar Tá Quanto mais tocar Seja você gostando de alguém Ou alguém de você Acumula corações Que no reality Pode usar pra ter um date Com o participante Que tu gostou Ah Tá Mais ou menos E assim vai os episódios No caso das meninas A White Rose estava gostando de um cara Mas ele já tinha demonstrado Que não tinha interesse Então ela ficou um pouco cansada Da dinâmica do Próxima página Da dinâmica do programa E foi só acumulando Os corações do app A Jasmine também queria conhecer Uns caras lá E foi percebendo Que eles não teriam interesse nela A Jasmine percebeu Que gostava da White Rose E decidiu criar coragem Para ir no date É a última chance Se o programa já está acabando Ah tá Então tipo assim Aquela cena que a gente viu Dela indo lá E pedindo pra sair Com a White Rose Foi por causa disso Ela antes de fazer isso Avisou outros dois caras lá Que ficaram chocados Mas de boa Enfim O date mesmo Vai ser mostrado No próximo episódio Vai ser tudo Porque sabe os corações Que a White Rose colecionou Ela usou todos Para comprar o melhor E mais caro date Que tinha Para ir com a Jasmine É agora Eu tô vendo Um happy ending aqui Eu tô vendo Um endgame Então assim tipo Eu não entendi direito Mas é isso Não sou capaz de opinar E aí eu achei Esse canal aqui Que junta um compilado De momentos delas Esse Everyday Win-Win-Win-Up E elas botam legenda em inglês Para nós podermos entender Então vamos ver Hoje eu achei Que pela primeira vez É assim que seria Gostar de uma mulher Tipo isso Ela disse Você tá tudo bem Ser assim Peraí O que? O que houve meu Deus? Gente tá difícil Tá tudo bem Pra mim Ser assim Tipo Tá tudo certo É possível? E a Jasmine Ficando nervosa Nervosa Beleza Mas aí Se alguém fala Que não está ok Porque você É uma ótima pessoa Eu também gostaria De tratar você melhor Não tô entendendo Esse diálogo Gente eu tô tão perdida Ah tá nervosa? Eu também estaria E de verdade Os corações Não tem significado Para mim mais Ué Que que é isso? Que que é isso? Que que tá acontecendo? Que que é isso? Que que tá acontecendo? Quê? Gente Elas tão brigando? Que que é isso? Que que é isso? Gente aqui Eu tô com um problema No inglês também Hoje De tão perdida Que eu tô Não naquela vez não Eu Eu escolhi Tem duas pessoas Que eu estou atraída Ai daí Acho que ela vai falar Sobre a White Rose O Tinkerbell E White Rose Gente eu adorei Que esses jurados Tenham gay panic De 5 em 5 minutos É sensacional Esse aqui inclusive é gay E ele me faz chorar Toda vez que eu olho pra ele Se tu chorar é hoje de novo Eu já falei pra você Não é pra chorar Eu não tô chorando Para Eu Eu Fala menina Fala eu I love you Gente Pelo amor de Deus Fala alguma coisa mulher 6 horas depois Tá dando meia noite aqui E ainda não falou nada Mas essa aqui tá falando Com os olhos Viu Ela está falando Pelos olhos Tipo Dá pra ver o romance No ar Eu escolho Tinkerbell E você Que Tinkerbell Mano Isso aqui não é Peter Pan Que Tinkerbell Escolhe ela Só ela Eu tô muito confusa Do que que tá acontecendo De que momento é isso Ela tá dizendo Nós podemos escolher uma mulher Eu vou escolher Se eles me falarem Pra escolher o candidato Mais belo Mais bela Eu sempre tive 100% de certeza Em escolher você E aí ela começou A ficar nervosa Ela disse Meu coração tá batendo Tá E aí o coração dela Começa a acelerar E aí ela vai começar A acumular corações Porque daí Tem um negócio lá Que vai fazer Vai acontecer isso Peraí O quê? Eu deveria mostrar pra você Algo que faça O teu coração bater mais Alguma coisa assim A menina tá tendo Um gay panic Definitivamente Ela tá vendo Os coração Que ela tá acumulando I like white rose Então ela tá fazendo A parada Pra white rose Ficar com o coração Assim né Gente Essa ideia Veio de gap Porque isso aqui É palpitação 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 Meu coração tá batendo Isso aqui é a senhorita Sam fazendo isso aqui Ela tá tendo um troço Gente Meu Deus do céu A definição Num gay panic Essa menina Tu não Se tu chorar Eu tenho vídeo pra gravar Eu não posso chorar Parou Na minha cabeça Eu estava pensando Meu Deus Será que eu sou gay Será Meu Deus Será que eu estou apaixonada Era isso que ela tava pensando Ela tá lembrando de Ela tá lembrando Tipo das conversas Delas antes Tá pera Eu não sei o que tá acontecendo Aqui Mas elas tão lembrando Das coisas que aconteceram Ao longo do programa E aí a white rose falou Durante o negócio De roller skating Que a gente viu Elas andando lá No negócio de skate A gente viu Como a jasmine Tava cuidando muito Da white rose Pela white rose Não saber Fazer o negócio Dos patins E a jasmine sabia Então ela ficava cuidando Pra white rose Não cair nem nada Então ela tá lembrando Dessas coisas Tipo Desses cuidados Que a jasmine Tinha com ela Ao longo de todo o programa Ah e é isso Que a gente viu Que foi muito fofo Que eu comecei a chorar Eu tava de TPM Naquele dia também Mas pode ser que Hoje eu chore de novo Eu lembro disso Foi muito lindo Pelo amor de Deus Foi lindo demais Ela ficou tão feliz Eu falei que eu não ia chorar Aqui eu encontro Que elas foram tipo Num iate Daí elas escolheram Pra ir tipo Fazer o encontro Mais topzera Do programa É porque eu gosto De você Eu gosto De você Eu ainda gosto De você Mesmo agora Porque mesmo agora Porque Tô preocupada Gente Ela tá tímida Palpitação Realmente Se eu tivesse mais coragem Eu teria mandado Pra você Um love alarm Tá Mais ou menos Entendi Não entendi Honestamente Eu quase chorei Eu tava muito feliz Você vai fazer a White Rose chorar A White Rose vai chorar E eu também E eu também Não 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 Chora Chora Para Não 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 O que que tá acontecendo Elas não vão ficar juntas Tá Peraí Só um pouquinho Só um pouquinho A Jasmine tá caminhando Alguém Mandou um love alarm Pra Jasmine Pra Jasmine no caso E quem que é Quem que é Quem que é É a White Rose Tá me tirando Eu não tô entendendo Mas eu tô adorando Tá muito confuso Pra mim É por isso que eu não Participaria de reality Porque eu não entenderia Nem as provas Nem o sentido do jogo A White Rose Que teria feito isso Eu Eu O que Tá Elas tão Elas tão próximas Que lindo Cara Que lindo Eu quase Morri chorando No momento Que eu vi ela Não foi só você Os jurados A gente Que todo mundo E eu nem tô entendendo De novo Cara Sei lá Você não se beijar Elas vão se beijar Eu só vendo que eu tô lacrimejando Tá bem difícil E agora? Tá gente Vamos lá Ele me pega Por que que ele chora E eu choro também O que que acontece? É bicha Ele vai chorar de novo Eu vou chorar também Eu não vou conseguir Eu já tinha conversado Com ele Cara Tipo No primeiro vídeo Eu já morri chorando Só de ter chorado Não sei por que que eu choro Quando eu olho pra vocês A gente tem uma energia aqui Eu não sei O que que acontece Eu não tô entendendo nada Tô entendendo mais ou menos Tá e aí Elas vão ficar juntas? O que que vai acontecer? Segurando o choro Segurando o choro Tô segurando o choro Eu tenho muito vídeo pra gravar Eu tô segurando o choro Como é que tá minha cara? Gente Até que tá tudo bem Não borrou tanta maquiagem Não dei uma segura Mas assim gente Eu tô achando muito fofo E eu ainda não sei O que que vai acontecer Esse vídeo que a gente viu Agora A menina postou Tipo faz uns 3 dias Então eu acho que Tá tudo super recente O que tá acontecendo Mas tá no final do programa Agora a gente tem que saber Se elas de fato Vão ficar juntas Se elas vão se beijar Se o que vai acontecer Eu só sei que é lindo Que os jurados Têm gay pênico O tempo inteiro E elas também E a gente também E é claro que Se você gostou desse vídeo Quer mais updates Desse rolê E se você entender De fato Por mais que eu tenha lido ali Agradeço a menina Que me mandou no Twitter Eu tô com dificuldade de entender Então se você tiver Um pouco mais de paciência Pra explicar pra nós Eu ia agradecer E daí você poderia Encher aqui nos comentários Pra explicar pra gente Eu ia agradecer muito Tá? É isso Obrigada E é isso meus amores Não esquece de compartilhar Muito esse vídeo De deixar o like E não esquece de me seguir Nas redes sociais Principalmente se você Quer me explicar Como é que funciona Esse rolê Que eu tô bem perdida ainda Ok? Um beijo bem grande Meus amores A gente se vê No próximo vídeo E Bye bye E aí E aí E aí E aí E aí E aí